Minna-san, konnichiwa, prigilis, logarei, yoroshikonegaishimasu Hoje no Será que isso funciona? Uma bolinha? Está aqui dentro porque nós pegamos numa gachapon Se você não conhece ó, tá na letrinha aí um vídeo que a gente falou sobre isso E aqui dentro temos um mini Kenbikyo Kenbikyo é um microscópio Mas microscópio já é pra ver coisa pequena? Aí você vai ter um negócio pequeno pra ver coisas menores ainda? E ainda diz que é 40 vezes Será que isso funciona? Este mini-microscópio Espero que tenha um mini-microscópio aqui dentro Nós pegamos na gachapon E pagamos o valor de 300 ienes Aproximadamente 9 reais e 30 centavos Tá caro? Hummm, barato né? Vamos abrir Vixi, tá quebrado? Não é quebrou minha hein Você quebrou a gachapon Não, não senhor Você quebrou a gachapon Não, já tava já, eu sei Cada vez você tá ficando mais forte, Prit Estou com medo disso Trincou a gachapon Opa dos duresk Aí ó Nossa, é um microscópio mesmo Tá aqui dentro O nosso mini-microscópio E tem alguma coisa aqui dentro também Acredito que seja a lente pra pôr aqui Senão ele não vai funcionar né? Para facilitar a compreensão Temos desenhinhos aí ó Cuidado aí Prit Tem vidrinhos aí Nossa tem até um espelhinho lá ó Por baixo Ixi Quer ver que o negócio funciona mesmo? Será que vocês estão vendo aí ó Tem um espelhinho na parte de baixo Eu ainda posso mexer aqui ó Ah, vocês estão vendo sim Ah, é uma luneta de pirata Viu? Dentro do saquinho preto eu falei Devia ter a lente ó Aqui é lente aí É assim? Acho que é desse lado E pra regular a altura? Sei lá Nossa Tem uma coisa aqui ó Tem? Aí ó Ah, tem até tampinha Hahahaha Tem a tampinha Agora eu quero ver se dá pra ver Ah, olha aqui Logan Não vi isso aqui ó Tem os vidrinhos ó Hummm Pra você colocar as coisas que você quer ver no microscópio Psh Por aqui ó Eu sei que uma coisa boa pra ver no microscópio é casca de cebola Vou lá pegar Aqui está o que vamos analisar no nosso mini-microscópio Parece uma minhoquinha Mas não é, viu gente? Logan pegou uma fatia bem perigosa da cebola Vamos lá Tá muito engraçado de ver o tamanho do microscópio aí na tela Olha o tamanzinho Ai meu Deus Será que eu consigo ver alguma coisa aqui? Eu acho que precisa de luz perdendo também Mas é do outro lado, menina, aqui ó A luz eu ajustei Agora precisa... Ai caramba Vai furar o olho É O foco, precisa de usar o foco Caramba Que louco Parece que Logan está vendo alguma coisa Você vai se surpreender, olha A gente está olhando ao contrário pra luz Pera, eu posso olhar assim Aaaaaaah Moça Não é que dá pra enxergar mesmo? Que legal Esta cebola está intacta Vamos analisar agora o seu DNA Não chega tanto, né? Deixa eu ver de novo que eu gostei Como que um negócio desse tamanho funciona? E não é tipo só aumentar Ele está realmente pegando os fiozinhos da cebola, né? É muito difícil conseguir filmar uma lente e mostrar pra vocês com qualidade Full HD Então deu pra ver aí mais ou menos o que a gente conseguiu ver muito bem através desse materialzinho aqui simples todo de plástico que a gente pegou na caixa pom Eu gostei bastante e principalmente porque quando eu era criança eu queria ter um microscópio Eu queria poder brincar com essas coisas Mas custava um rim e eu nunca pude ter um Aqui Até mesmo os de brinquedo que são assim, microscópio mesmo, são muito caros Então ter um pra eu poder brincar por apenas 300 ienes Ah, ia fazer a minha infância muito mais feliz Mas tá fazendo, Logan Nunca é tarde pra gente poder se divertir e aprender coisas novas Dá medo até de segurar isso aqui Eu duvidei que ele ia funcionar Mas ele funciona, achei incrível Pra mim tá super aprovado Aprovado! E aí, você já tinha visto um microscópio tão pequeno como esse? Um mini-microscópio para ver mini-detalhes? Você também duvidou que ele funcionaria? Se você gostou deste vídeo, clique em gostei Adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos também Como será que isso funciona? Então inscreva-se, ative o sininho Ou então acesse sempre o canal né, porque o YouTube não tá entregando aí os vídeos pra vocês E não percam ainda os nossos vídeos Mata né, bye bye Será que a ideia do cara que criou o Pokémon veio daqui?